Momentos antes de decolar, o avião que levava Eichmann para Israel foi impedido de decolar. Disseram 5 minutos, depois 10 minutos e depois 20 minutos. Estávamos suspeitando de tudo, estávamos muito tensos. Será que as autoridades haviam sido avisadas que Eichmann estava a bordo? Será que a operação fracassaria? Isser Harrell queria decolar sem permissão e arriscar a bravura da Força Aérea Argentina. Quando um rapaz chamado Shaul Shaul, que era o navegador do avião, disse Vou sair e ver qual é o problema. Esse navegador ouve então de Isser Harrell. Se não voltar em 10 minutos, vamos decolar sem você. O navegador então saiu do avião com o coração na boca, pensando, talvez eu nunca mais volte. O problema era que não havia informado algo no plano de voo. O navegador voltou a tempo ao avião e eles decolaram. Claro, foi um grande alívio e satisfação. Finalmente decolamos e estávamos no ar com o Eichmann no avião. O piloto anunciou quando o avião saiu do espaço aéreo argentino. Houve então uma comemoração por haverem conseguido. Mas ainda não estavam em casa. Naquela época, normalmente se voava de Buenos Aires para o norte do Brasil. Após reabastecer em Recife, cruzavam o Atlântico até Dakar, na África, onde se reabasteciam. E dali seguiam para Israel. Mas claro que os israelenses não queriam ficar na América do Sul, caso alguém estivesse atrás deles. Tinham então que tentar cruzar o Atlântico até Dakar com apenas um tanque de combustível. Foi arriscado, pois estavam quase no vapor quando aterrissaram. Quando foi anunciado que Adolf Eichmann havia sido capturado, o mundo ficou surpreso. Ver o serviço secreto israelense capturar uma pessoa a milhares de quilômetros dali e fazer tudo de forma secreta foi algo extraordinário. Um ano depois, 11 de abril de 1961, Jerusalém. O julgamento de Eichmann foi, de muitas formas, mais do que icônico. Na verdade, colocou o holocausto no mapa cultural. Aquilo lembrou ao mundo o que havia acontecido no holocausto e lançou uma investigação sobre a experiência judaica durante a guerra. Sem o julgamento, as pessoas talvez tivessem varrido o holocausto para debaixo do tapete. Houve testemunhos muito poderosos durante o julgamento. Pessoas que tinham conhecido Eichmann ou sobrevivido aos campos. E o alcance e a selvageria do que havia acontecido eram incrivelmente emocionantes. A defesa de Eichmann era aquela velha, cansada, antiquada e entediante desculpa, e eu estava seguindo ordens. Eichmann foi declarado culpado, o que não foi surpresa, e ele seria executado. Quando soube que Adolf Eichmann havia finalmente sido capturado e enfrentaria a justiça, fiquei muito satisfeita de ver que ele pagaria pelo que tinha feito. Foi difícil entender como aquele homem, que não parecia uma grande personalidade, fora responsável pela morte de milhões de pessoas. Não sei a resposta. Na véspera de seu enforcamento, ele escreveu cartas para sua família e declarou o quanto amava a Alemanha e que tudo o que fez foi pela sua pátria. Foi tirado de sua sela e enforcado de forma rápida e eficiente. O corpo foi imediatamente cremado. E as cinzas foram colocadas em um balde. E o balde foi colocado em um barco que saiu do litoral israelense, indo além das águas israelenses, pois elas não queriam ser tocadas pelas cinzas daquele homem. Jogaram então as cinzas na água e como sobrou um pouco no balde, eles o lavaram, pois queriam tirar até o último grão do corpo de Eichmann dali. Lavaram bem o balde e voltaram para casa. O fim foi justo. Versão Marshmallow, São Paulo O fim foi justo.